E é assombroso o que faz Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. Não tem nada maior acontecendo nessa Liga dos Campeões do que essa trajetória do Cristiano Ronaldo. São gols nos quatro jogos, são cinco gols em quatro jogos. E é tudo gol importante, é tudo gol na reta final, é tudo gol pra salvar. O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando o Solskjaer, ele tá carregando o Pogba, ele tá carregando o Rashford, ele tá carregando a família Glazer, o Cristiano Ronaldo tá carregando o Old Trafford, ele tá carregando tudo sozinho. Ele tá botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. Eu resolvo, se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo, eu bato no peito, eu sou do Senhor Champions. O EFA Cristiano Ronaldo Liga, é isso e acabou. Fernandeschi vai no individual contra o Correia, passou de passagem, Fernandeschi foi dentro da área pro chão, ele foi! E é peralte! Penalidade máxima pra Juve! Você vê as últimas cobranças dele, Cristiano, no pé direito! Gol! Sim! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! A máquina! A besta enjaulada! Já no jogo da ida ele avisava. Tem volta! Me aguardem! Me aguardem porque tem o jogo na volta em Turim! Aí ele faz um. Aí ele faz dois. Aí ele faz três! Cristiano! Cristiano! Cristiano Ronaldo a Juventus! Faz por enquanto a parte dela! Enlouquece o torcedor! De bala! Leva a bola pro campo de ataque e vai terminar o jogo! Vai terminar a partida! Tô de olho aqui numa prola desse que olhou o relógio! Termina o jogo aqui em Turim! Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence! E vence! Cristiano Ronaldo! O maior da história da Liga dos Campeões! Coloca a Juventus nas quartas de final! Faz os três que o time precisava! E enlouquece essa cidade! Enlouquece Turim! O maior artilheiro da história da Champions! Pediu uma noite mágica hoje! Vem Cristiano Ronaldo! E a mágica está feita! E a mágica acontece! Cristiano Ronaldo! Faz o terceiro dele! Ele pedia! Ele apelava pro torcedor fazer dessa noite uma noite histórica! Vai terminar o jogo! Levanta os braços do árbitro! A remontada está sacramentada aqui no Bernabeu! Uma noite mágica! O cenário é o Cristiano fazendo no fim do jogo e virando pra 3x2, hein? Luxon! Voltou pro Luxon! Já são menos de 10 minutos agora pra acabar! Luxon joga pra área! Cristiano Ronaldo! GOOOOOOOL! Só pra variar um pouquinho! Ele é a seta! A liga dos campeões é o alto! Cristiano Ronaldo! Tem virada de novo! Ele é impressionante! Ele é inacreditável! O Manchester United vira! Outra noite de drama! Outra noite do D de desespero! Que vira D de desafogo! Que vira o D do quase divino Cristiano Ronaldo! 3x2 VSR! Guilherme Alves! É o roteiro que a gente tá acostumado! É o roteiro das semanas de Champions League! Quando importa, quando o mundo para, o mundo do futebol para pra ver! E passa o tempo, passa o dia, passa o mês, passa o ano! E a gente tá vendo o Cristiano salvar! Tá vendo o Cristiano fazer gol importante, gol decisivo! O tamanho do alívio do Solskia é essa! Imagina agora, hein! Bom, eu só vou falar uma coisa! Eu avisei! Ele errou duas! Na terceira ele não vai errar! Você cantou a bola, Guilherme! João Mário recebeu! Tá dentro da área! Cruzamento! O Hendrik tirou! João Mário! Vai jogar pro Tulumuto de novo! Cristiano! Você, cara! É demais! Você! É demais! GOOOOOOOL! Dele! Dele! Dele de novo! Ele é incansável! Ele vence! Vence! E vence! Cristiano Ronaldo! Já entrou pra história várias e várias e várias vezes! E mais uma vez! Ele nos faz nos emocionarmos demais no futebol! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! É um privilégio de ver em campo! É um privilégio de ver jogar bola! É um privilégio ver essa sede de vitórias! Esse desejo insatiável! Esse desejo insatiável! De balançar a rede do adversário! De insistir! De insistir! De tentar de novo! E de quase sempre conseguir! Você, Cristiano! Você é demais! Cristiano Ronaldo! Que privilégio! Vamos narrar um gol seu! Portugal virou! E o Cristiano fez de cabeça de novo! Vitor Sérgio Rodrigues! Tá louco! Esse cara é demais! Para o Brasil, Ronaldo! Primeiro parabéns pela atória, pela partida! Quem tem que o senhor no Ronaldo pode ter usado como perdido, né? E que recorde é esse? Mais um! Sabíamos que o jogo estava bastante complicado! Mas o futebol é isto! As emoções são estas! Era um recorde que eu queria muito bater! Depois de ter falhado o penalti, Fiquei ali 10 minutos um bocadinho triste! Mas o futebol é isto! Temos que aguentar até o fim! Os adeptos nos ajudaram bastante! Mas a equipa prevalece o trabalho da equipa! Porque aguentamos até o fim! E agora essa aventura em Manchester? Vai ser bonito! Quero me preparar bem! Porque sabemos que a Premier League é muito difícil! Este foi o meu primeiro jogo de 90 minutos! Senti um pouco de dificuldade! Mas pouco a pouco as coisas vão sair! Cristiano, Cristiano, Cristiano! O homem! Uma máquina! Ele é incansável! Ele é incansável! Uma festa enjaulada com ódio! Cristiano Ronaldo! Quando você mesmo se espera! Quando as coisas estão complicadas! Ele vence! Vence! E vence! E vence! E vence! Vence! Vannevick para o meio! Tirou o Demiral! Voltou para o Cristiano Ronaldo! Quase 46 minutos! Não deu para bater! Chegou tirando o Demiral! Voltou o Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cristiano Ronaldo do Céu Divino! O Manchester United tem ele! E muitas vezes só tem ele! Cristiano Ronaldo! O que seria desse Manchester United sem você? O que seria da Liga dos Campeões da Europa sem você, Cristiano Ronaldo? Empato o jogo aos 46! Quando nada parece que vai funcionar! Quando nada parece que vai acontecer! Hoje não vai dar! Hoje não vai ter gol no final! Hoje não vai ter milagre! Sempre tem! Porque tem Cristiano Ronaldo em campo! 2x2 VSR Guinec Alves! O United não tem nada coletivo! Só tem o Cristiano para fazer o gol salvador! E aí, isso basta pelo visto, né? E é assombroso o que faz Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões! Não tem nada maior acontecendo nessa Liga dos Campeões do que essa trajetória do Cristiano Ronaldo! São gols nos 4 jogos! São 5 gols em 4 jogos! E é tudo gol importante! É tudo gol na reta final! É tudo gol para salvar! O Cristiano Ronaldo, ele está carregando o Solskjaer! Ele está carregando o Pogba! Ele está carregando o Rashford! Ele está carregando a família Kleiser! O Cristiano Ronaldo está carregando o Old Trafford! Ele está carregando tudo sozinho! Ele está botando a Champions no bolso! Essa Champions é de Cristiano Ronaldo! Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso! Eu resolvo! Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo! Eu bato no peito! Eu sou o senhor Champions! O EFA Cristiano Ronaldo Liga! É isso e acabou! Você quer resumir os 4 jogos? A campanha do Manchester United na Champions? É isso! Mais nada! Tem mais um minuto ainda! Pode faltar um segundo! Se tem o Cristiano Ronaldo em campo, tem que acreditar! Olha a cara dele! Olha o espírito! Olha o semblante do Cristiano Ronaldo! Ele está sempre on fire na Champions! Ele é o senhor Champions e acabou em pouco final! É impressionante o que o Cristiano Ronaldo faz nessa Champions! É assustador! Solskjaer! Agradeça! Caiu do céu pra você a contratação do Cristiano Ronaldo! Agradeça todos os dias! São 5 gols nessa Champions! E só gol importante! Não dá, gente! Você joga contra dois gigantes! Você joga contra o Manchester United e contra o Cristiano Ronaldo! Não dá, cara! É muito difícil! Ele é gigantesco na Champions! O EFA Cristiano Ronaldo ligue! O Manchester United hoje é Cristiano Ronaldo! E só! E basta! E está bastando! E vai vivo para a próxima rodada como líder do grupo! Quando ninguém espera nada porque é difícil esperar alguma coisa desse Manchester United, está lá o Cristiano Ronaldo! Ele basta! Ele é o dono da maior história de amor entre um jogador e essa competição! Não há nada igual! Não há nada maior nessa Champions do que Cristiano Ronaldo que empata o jogo nos acréscimos! O empate com sabor de vitória para o Manchester United! Cristiano Ronaldo que empate o jogo nos acréscimos! Cristiano de bicicleta! Minha nossa! Minha nossa! Gol! Gol! Receba os aplausos do torcedor rival! Está de pé! O torcedor em Turim para aplaudir! Para reverenciar essa máquina! Esse monstro! Esse monstro! Esse jogador inexplicável chamado Cristiano Ronaldo! Meteu uma bicicletaça! O maior atireiro da história da Champions! Faz o torcedor da Juventus ficar de pé em Turim!